Bom, vamos começar o unboxing da fonte Corsair CX430 de R$ 480,00 Tem várias proteções OPP, OVP, SCP e UVP Vamos dizer que na caixa, selo 80 Plus, com selo de qualidade Garantir 13 anos da Corsair Linha Builder Service, que é a linha mais simples das fontes da Corsair Ela tinha a CX430 e acabou saindo de linha, então a CX430 é a mais eficiente das fontes dela, é a mais simples Vamos tirar o plástico aqui Vamos lá Vamos lá Essa daqui eu comprei pela internet, pelo site do Cabo Vamos ver as informações da caixa Não tem nada de popgays Ó Aqui fala do cabo O cabo alimentador comum 24 mais 4 Os cabos SATA De sketch flop Os cabos Como se diz Os cabos Esse aqui de ligue em HD antigo Como IDE, essas coisas O que mais tem de informação aqui 300 línguas Então não vai adiantar Aqui as frequências Total power 430 Todos os dados aqui na caixa O modelo aqui conferindo Medi em China Agora vamos abrir Esse aqui O movimento deve ser o manual Certificado de garantia Ou manual sem Certificado de garantia Certificado de garantia Licença de garantia Aqui é o manual de instruções Deixa eu ver se tem português Não, não tem português É inglês Quem não tiver domínio básico de inglês Que é complicado, né? Aqui vem empreendedores Aprender os cabos Para melhor organização Dentro do gabinete Vamos tirar ela da caixa Deixa eu mostrar logo a parte dos cabos Sêlica Serve para absorver a umidade Dentro da caixa Aqui conectou Que vai na placa mãe Esse aqui Esse é o da placa de vídeo Sim, PCI Esse aqui vai na placa de vídeo Esse aqui Vai na Se não me engano Ele é o que vai na placa mãe Também é o alimentador 2 volts 24 volts Se não me recorda Aqui são os alimentadores comuns Quantos? 2 3 Minheiro 3 3 conectadores de 4 pinos E 4 SATA 2 aqui E 2 aqui Além desse Que mais falta Esse aqui já foi Que é o alimentador da placa mãe Também Que vai na placa mãe ligada PCI Dentro do 4 pinos Disquete Flapping Faltam todos os cabos Já Vem Ele veio embalado Vem Uma sacola De um plástico bolha, também que trabalhar com a mão é complicado, plástico bolha e meio tipo isopor, mas em plástico bolha também, e aqui está a faixa, essas diferenças aqui Aquele é a V2 que é atualizada no site onde eu comprei, comprei no K1, quando eu fui comprar ela a V2 não tinha, está bem falto, só tinha versão 1, aí eu acabei por esperar mais ou menos um mês, até ela voltar ao estoque, para que eu pudesse comprar novamente, os cabem toda em fita de nylon, essa fã dela aqui, se eu me engano é de 120mm, deixa eu me corrigir aqui, sim, vitoria de 120mm, silenciosa, eu não testei, porque eu não vejo silenciosa, é recomendado pelo grupo do rádio aéreo, e é uma ótima opção para quem não tem muito a investir e precisa de uma boa fonte de qualidade, e é atual, então ela é muito boa. Bivolt, chaveada, eu ainda não testei essa fonte, eu conheço só a A600, depois que eu fiz o teste com essa, aí eu deixo no vídeo, se é boa ou não, mas provavelmente vai ser, claro, mas não tem porque não ser boa. É isso aí, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!